Gente, terceiro bloco, nós temos pouco tempo de programa, está interessante, mas o que a gente quer é estimular que você, se tem mau hálito, pergunta para os amigos, eu pergunto para as pessoas, porque aí já é melhor assim. E se tiver, vai procurar ajuda, vai, capricha na limpeza, inclusive nós temos dois kits de limpeza aqui, gente, que ela trouxe e acabou que eu não falei, quem quiser, porque tem que buscar aqui na portaria da Rede Minas, né? Quem quiser e tudo, tem várias coisinhas aqui dentro, tá? É só mandar recadinho no Facebook para a gente, tá bom? Olha só, Eliane Lemos, ela falou que viu uma pessoa retirando de dentro da garganta umas massinhas moles, amarelas, clarinhas, meio arredondadas, com tremendo mau hálito, cheiro ruim, né? Alguém sabe o que é isso? Eles falaram que ser comum demais, Merchan? Isso se chama casium, casium vem do leite, né? São restos de alimentos, restos de bactérias, que normalmente ficam na amígdala. Isso é muito comum em pacientes que tem muita amigdalite repetição, ficam orifícios na amígdala e você realmente pode retirar. Você pode fazer só com jatos, tem pacientes que precisam, às vezes, um palitinho para retirar, aí você deve retirar mesmo, porque dá um cheiro muito... Mas com palitinho, com a própria pessoa, a pessoa tira? É, a pessoa já... Ou o dentista tira, ou o otorrino tira, mas a pessoa que tem de repetição, às vezes, ela mesmo já aprende a técnica. Mas tira como? Fica essas bolinhas paradas lá? Às vezes, você espelha, né? É, você espelha. Você gargarejando. Gargarejando é o quê? Gargarejar. Gente, e saborra, por que que dá muito? A gente já ficou claro nesse programa que é pouca salivação, então você tem que estimular a salivação, né? A questão da... Imunidade, do sistema imunológico, do estresse, que afeta o sistema imunológico. Do estresse, que fica... Você tem o crescimento de bactérias. É isso, né? É isso que ficou, né? Olha só, a Cida Leris falou parabéns aos convidados que esclarecem com objetividade, concordo. Abraço a doutora Vera, doutor Marçal, pais dos meus aluninhos. Meu nome é Cida, beijo, Roberto. Obrigada, adorei os elogios aqui. O que você tem a dizer para os telespectadores, nós estamos no final do programa? Bom, eu acho que as pessoas têm que cobrar dos seus dentistas uma limpeza, uma avaliação da língua, de toda a cavidade oral, como um todo. E não olhar só dente, não olhar... Porque o dentista é muito objetivo, vão olhar dente, tem cara e não tem cara. Gente, é um universo que tem aí. A gente saliva, não saliva. Fazer uma avaliação, sabe? Se tem muita sabor, se não tem muita sabor, a escovação, afinar a escovação, né? É, tem que tirar o dia, você tem que tirar pelo menos uns cinco minutos, né, gente? Para cada escovação dá, não dá? Não dá? É, dá uma capuchada. Falar que fica vinte minutos é complicado, né? Porque alguém fala, vamos ficar vinte minutos escovando dente. Quem que hoje vai ficar vinte minutos escovando dente? É, eu tenho irmão que faz isso, que é meia hora. Nossa senhora. Olha aqui, a Daniela falou, tem a boca muito seca e sinta o gosto predominante amargo. Ah, eu quero... Mauá, tu isso? Não, isso pode se chamar de geuzia. É uma coisa extremamente comum. É alteração do paladar. Então, o paciente, por exemplo, se ele tem boca seca, se ele está usando medicamento como metronidazol, antidepressivo, a boca fica seca, ele começa a sentir o gosto metálico em tudo. O que que faz? Primeiro, se tiver medicamento, você tem que mexer no medicamento. Se for salivação, você vai ajustar a salivação, né? Se for, por exemplo, medicamento, normalmente é temporário que você vai ter isso. E é muito comum isso em idoso. Ele pode ser deficiência de zinco, deficiência alimentar. Então, ele tem que passar no geriata, tem que fazer uma avaliação clínica completa. Em idoso é muito, muito frequente. E você falou que adolescente tem um remédio que eles tomam? É, isso aí está super na moda, né? Chama Rocutan, é um remédio para espinha. Todo adolescente que está com a pele linda e maravilhosa está tomando Rocutan. Ele acaba com as glândulas, não produz saliva. E hoje a gente tem terapêutica para isso. É ideal, antes de começar o tratamento, assim como quimioterapia, radioterapia, você pode fazer estimulação com laser, pode fazer estimulação com tens, ou usar esse hiperboloide que você está adorando, né, Roberta? Ah, estou adorando. Manter o hiperboloide e líquido. Tem que tomar líquido. Líquido, líquido, líquido. E zinco encontra onde? Zinco você vai encontrar em frutos do mar, principalmente, em grãos e cereais integrais você vai ter zinco, que é uma parte da terapia. Alimentos integrais, bastante hidratação e alimentos que fortalecem a imunidade. Então, o zinco é um deles, o selênio é o outro, o ômega 3 é o outro. Caprichar nesses alimentos que nós estamos falando de uma ação maior de bactérias, que é o que mais vai produzir o odor. Então, fortaleça seu sistema imunológico. Ok, gente. E vitaminas do complexo B para diminuir o estresse. Tá bom, gente. Olha, iraciduta. Pessoal, gostaria de ganhar esse kit. Já ganhou. Porque ele chora no mama. Depois chora. Acabou o programa, gente. Depois nós falamos mais, né? Mas acho que a gente já deu uma boa. Ficou faltando nada não, né? Não. Vamos cuidar. Vamos cuidar do nosso dente. Eu, nossa senhora. Gente, obrigada. Obrigada. Você de casa, obrigada demais. Programa de amanhã, gente. Olha só. Porque as mulheres, mais as mulheres e homens, perdem o desejo sexual. Deixam de ter vontade. O petito sexual desaparece. Pode ser por vários motivos. E nós queremos chamar a atenção para um deles, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Nós vamos explicar. Agora tem gente que pode ser feliz sem sexo também. Você concorda com isso? É nesta terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na Rede Minas. Tchau, tchau. Antes que lhe abar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma